Olá pessoal, meu nome é Rodrigo Neymar dos Santos, da Sociedade Chesterton Brasil. E a gente vai conversar um pouquinho, acho que um detalhe interessante, às vezes nós não linkamos, conhecemos vários nomes, mas não linkamos as pessoas, e eu acho, e penso, eles têm duas figuras de grande relevo na história, tanto no mundo ocidental, mas especialmente no contexto britânico, do século XX, que é Chesterton e Winston Churchill. Não colocando semelhanças assim, dizer que são duas pessoas muito parecidas. Sem dúvida nenhuma, são homens muito relevantes. A relevância do Chesterton está em um campo, do Churchill está em outro. Só o passar do tempo vai nos dizer o quão mais relevante foi a ação desses dois homens no mundo ocidental. Mas eu acho que é uma guerra sem glória tentar mensurar isso. Ambos nascem praticamente no último quartel do século XIX, nos últimos vinte e poucos anos, vinte e cinco anos, um pouquinho mais talvez da Era Vitoriana. Ambos nascem em 1874. E esses homens vão crescendo e sendo formados na Era Vitoriana, nesse final da Era Vitoriana, e acabam despontando dentro da sociedade inglesa, nesses últimos estertores de um período áureo do Império Britânico, quase com a vivência de uma Belle Époque inglesa. E eu, quando falo de Belle Époque, que eu estou falando não somente da questão de um certo glamour, mas também de uma certa fatuidade, uma certa superficialidade de um tempo que vai, no final das contas, descambar numa grande tragédia, que é a questão da Primeira Guerra Mundial. O que é esse período do Dardiano? Quando acende ao trono o filho da Rainha Vitória, Eduardo VII, que, semelhante ao atual príncipe de Gales, é alguém que vai reinar já velho, né? Poderíamos dizer velho para aquela época. Hoje em dia nós falamos mais de terceira idade, porque a gente sabe que tem pessoas, a gente tinha a idade do rei Eduardo VII e estava muito bem. Mas é um homem que tem uma idade já passada, já dos seus 50 anos, vai se tornar rei durante essa idade. Só que, surpreendentemente, diferente daquilo que aconteceu, e muito semelhante o que acontece hoje com o príncipe Charles, com a coisa de muitos, tem muitos pontos de interrogação, aqueles que acompanham atualidades da Inglaterra, da Grã-Bretanha, assim por diante, tem muitos pontos de interrogação em relação ao príncipe de Gales. Também o príncipe de Gales, daquele período que depois viria a ser Eduardo VII, contava com muita desconfiança da sociedade do seu tempo. Mas diferente do que muitos esperavam, foi um rei muito razoável. E o período de Edwardiano é o período onde vai despontar essas duas figuras. Chesterton, não é? E o próprio Winston Churchill. Chesterton vai começar a trabalhar, escrever como jornalista e assim por diante, dentro do período de Edwardiano. Então a gente tem essa conexão que é justamente o período vitoriano, como formadores dessas personalidades, e justamente alguns elementos do período vitoriano que acabam marcando essas personalidades por diversos aspectos. Winston Churchill como o grande homem do império, e de alguma forma, um homem que tentou salvar o império britânico, tinha esse ideal desde muito jovem. E Churchill e Chesterton como a figura que tem uma mente prodigiosa, grandes inquietações intelectuais, mas que é golpeado por todos os lados, pelas grandes tendências, desde o evolucionismo das mais diversas correntes, até das formas mais diferentes de socialismo, passando pelo socialismo mais continental, migrando para aquilo que é uma vertente muito inglesa, que é o socialismo fabiano, até chegar a uma conversão cristã, e depois chegando até o catolicismo. Então é um homem que se debate e as teorias eugênicas, e também o mito dos nacionalismos. E é interessante nós colocarmos, são dois homens que olham para o mesmo fenômeno de maneira diferente, porque nós temos Churchill desde o princípio, desde a época que estava em Harrow, que era a sua escola, na sua public school em que estudava, na sua escola, como um homem que se colocava diante dos colegas como aquele que salvaria o Império Britânico da sua ruína. Ele mesmo diz, palavras dele, uma grande catástrofe se aproxima, o maior perigo que o Império Britânico já viu. Nós quase sucumbiremos, mas eu salvarei o Império Britânico da sua ruína. Por outro lado, um Chesterton que olha para diversas figuras, entre elas até Rudyard Kipling, e assim por diante, e olha para a figura do Império como algo deletério para a Inglaterra. A Inglaterra seria melhor se nós não fôssemos um Império. Quase isso. Chesterton olha para essa vida do homem comum, e pela manutenção de uma vida comum, num local de tamanho sustentável, em oposição a esse gigante, que é o Império Britânico, que se espalha por dois terços do globo. Eu acho que é mais ou menos isso, dois terços, um terço do globo. Posso estar aí equivocado. Mas um terço da Terra era com certeza parte do Império Britânico. Ele olha para isso e não enxerga nisso a Inglaterra, aquilo que realmente faria o homem inglês, fincado em suas raízes, consciente da realidade, longe dos ufanismos, de um Império que em si contribuía pouco para a sua progressão, mas que na verdade acabava o fanando ele desses desejos de grandeza que muitas vezes o desviavam de que ele era verdadeiramente. Então nós estamos olhando um fenômeno de dois âmbitos. Nós estamos olhando por um lado um homem de uma colaboração insígnia na história do mundo ocidental e por seu país específico, que é Churchill. Nós estamos olhando por um homem que poderíamos dizer as mesmas coisas do lado especialmente intelectual de uma das ideias que é Churchill. E ambos olham tanto para o Ocidente como para o seu país de maneiras muito distintas em alguns elementos muito semelhantes. Com um pouco de intersecção entre esses dois homens, a gente pode dizer que ambos sabiam que grandes coisas que faziam o seu país e a sua civilização grande estavam prestes a se perder. As armas que usaram para defender isso foram distintas, mas no final das contas cada um no seu âmbito tentou entregar a sua vida para que realmente aquilo que era mais belo, verdadeiro e bom na sua sociedade e na sua civilização se mantivesse. Estamos diante de dois homens admiráveis que com certeza podemos criticar mais ou menos. Para nós aqui é evidente que Chesterton é um homem que passa pelo nosso crime com mais simpatia do que Churchill, mas nós estamos olhando para dois homens insígnios. e eu acho que muito da história do mundo ocidental ou melhor, da história do nosso século do nosso século não, mas do século passado em qual muitos de nós nascemos, eu nasci em 86, ela pode ser melhor compreendida se nós compreendermos esse período de virada, esse último quartel do século XIX. E entender esse período, talvez um caminho interessante para isso seja estudar tanto a biografia de Chesterton como a Inglaterra do seu tempo, como esse período que está justamente entre o final da Era Vitoriana e o início da Primeira Guerra Mundial que para mim forma um único bloco, Primeira Guerra Mundial e Segunda Guerra Mundial, um único bloco que para mim é de maneira incontornável o cataclisma do mundo ocidental como nós conhecemos. A partir do final da Segunda Guerra Mundial para mim, em grande parte, nós não estamos procurando salvar a civilização ocidental, nós estamos procurando reconstruir a civilização ocidental. Mas eu fico por aqui, espero que você continue acompanhando os nossos conteúdos, muitas coisas virão aí da sociedade de Chesterton Brasil, pretendemos cada vez mais estar veiculando as obras de Chesterton, chamando atenção para o próximo lançamento, que é A Esfera e a Cruz, que já está com uma campanha de crowdfunding encerrada, mas que em breve teremos lançamento, provavelmente teremos oportunidade também de aquisição, mas aqueles que participaram já vão receber o quanto antes o livro depois de realizado. Então, se você quer também receber mais rápido os livros, os lançamentos da Sociedade de Chesterton Brasil, participe desde o começo das campanhas e nos ajude a tornar realidade, trazer cada vez mais esse autor para o mercado brasileiro. e nos ajude